Será que a gente vai falar do seu filho? O que que foi aquilo? Foi hoje? Não, já tem um tempo ele achou que a menina tava grávida. Porque eu acompanho, eu acompanho e você ia ser forte. Ele não achou que ela tava grávida, né? Ele provavelmente achou que ela ficaria grávida. Devem ter fazido, 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 viu gente? Deve ter, coisaram, né? Sem as coisas certas. Aí no outro dia foram comprar uma pílula do dia seguinte. Acho que vem duas, ele deu uma pra ela e acabou. Gente, mas isso é tão a minha cara, tomar também. Mentira. Se eu comecei uma xerequinha também, eu não sei. Aí o que que ia ver o homem com a mulher grávida? Sei lá, vai que ela fala assim, não foi ela que ofereceu pra ele? Não sei. Tem isso também, tem que ver. Aí o povo fala, aí é educação sexual, os pais tem que falar. A gente ensina a usar preservativo, a usar anticoncepcional. A gente não imagina que não vai usar, né? Eu nunca pensei em falar com o meu filho. Filho, ó, se você for lá coisar sem as coisas, você dá essa pílula. Até porque pílula do dia seguinte, você não pode usar repetidamente várias vezes, né? Não, e outra. Porque ela faz muito mal. E é menos eficaz também, né? 90% e 10% disso. Eu não sei porque a maioria das minhas vezes eu emprenhei mesmo. As três vezes que tem foi buchada já, né? Mas é algo assim que a mais segura é a camisinha de 99%. E a pílula do dia seguinte é a menos, tanto que tem gente que toma. E aí passa o mês, tá vomitando, enjoado, tá grávida. Você acredita? Você acredita. O Álvaro Estudo, ele fez educação sexual. Eu tomo anticoncepcional há muitos anos. Você é meio óbvio. Muitos anos, né? É, muitos, muitos, muitos. Mas eu, se eu parar de tomar no mês seguinte, eu tô com um menininho. Mas você fazia o que? O coito interrompido? O coito rompido? Como é que fala? Coito interrompido? Mas sabe o que é o coito interrompido, né? Ah, é muito chato. Bem na hora de... É, mesmo assim, tá assim. Ah, porra, cadê? Cadê o pau? Aí você tira pra coisa aí em outro lugar. Não, faz mesmo que no outro dia a pílula seguinte. Não, é um anticoncepcional que você toma diário, caramba. Que é uma pílula, né? É, uma pílula. Toma todo dia. Aí não precisa interromper nada, entendeu? Vai. De conto. O Lucas mesmo não conseguiu nem chegar pra interromper, né, Lucas? Nossa, gente. O creminho? Eu não entendi. O creminho tem o gol. Quem era ativo e passivo aí? Ah, vocês querem me fazer vergonha? Comigo sem se laço. Não, a gente não chegou. A cara do Lucas foi muito... Não, eu pensei. Eu pensei. Porque a gente não fez nada. Chegou um dia que a gente quase, naquele banheiro lá, bêbado em Natal. Não tem como. Parem. Não, juro. Muito amigo. Você varia alguma coisa com o seu amigo? Com o inimigo que não faz, né? Ela tem a resposta assim, ó. Na lata, assim, ó. Dá nem tempo de respirar. Mas vocês nunca coisaram? Não, não. E que amor é esse, Lucas? Que dura até hoje? Amiga, eu me apaixono fácil pela pessoa. Essa pessoa, ela fala assim, ó, olha, eu trouxe um cheese bacon. Pela comida. Eu juro pra você. Pela comida. Eu já me apaixono. Ou se ela for começar a ser muito fofa comigo, o cara. Que foi? Eu já levei cheese bacon pra você? Porra. Hoje ele pisa em você, né, Lucas? Pisa. Hoje ele pisa. Ele tá um cachorro idiota, apaixonado. Aí pra me humilhar mais ainda, sabe o que ele fez? Ele falou, vou ficar gostosa. Sabe aqueles papagados superados? Ai, Álvaro. Se você for emagrecer, fica bem gostosa. É, eu vejo você querendo afetar ele em alguns momentos, sim. Pela, ela é entrevistada de hoje. Diga, meu irmão. Ela quer mudar o jogo, Lucas. Mas eu tô do lado dela. Lucas, acho que tem que ser profissional. Eu tô falando sério. É verdade. Não, mas acontece, é normal. As pessoas, tipo assim, no... Não, você sempre me tratou bem. O Álvaro não gostava de mim, não. Eu odiava o Lucas, sabia? É. Mas não sei o que aconteceu. Quem que eu odiava e hoje eu gosto? Eu. Não, eu sempre te amei. Tinha uma pessoa que eu não gostava. Mas acontece muito. Eu não lembro. Nomes, nomes. Nossa, várias pessoas. Eu gosto do dia, nomes. Eu não lembro. Atenção, alfinetei. Vamos lembrar, vamos lembrar. Cadê a gente? A Fly. A Fly? Não gostava da Fly por quê? Achou ela forçada no BBB e quando saiu... Nunca nem tinha visto ela no BBB. Eu sou horrível pra televisão. Mas eu não lembro. Eu sei que eu falava que ela me olhava de cara feia. Uma vez a gente tava fazendo uma presença numa loja lá em Fortaleza. Você juntas? É eu, ela, Carlinhos. Um monte de gente lá na Melinda. Aí alguém chamou ela de influencer. E ela do meu lado. Ela, não sou influencer. Eu sou cantora. Ai, tá querendo tirar dois, né? Aí tu foi pra cima. Não, fiquei quieta. Muda tava, muda ficou. Fiquei quieta, muda tava, muda, fiquei. Aí ela ficou bem louca. Né, Fly? Um beijo, meu amor. Como não é diferente, ela adora. Amanhã será mais um dia no Arraiar. Aí na farofa de GQ, a minha irmã beba, que faz amizade com todo mundo, a Dianne beba, fez amizade com ela. Aí a Dianne falou alguma coisa. Ela falou, ela não gosta de mim. A Dianne disse, pois ela também pensa a mesma coisa de você. Aí a Dianne levou ela até mim e pronto. Hoje em dia nós é cui-cueca. Amo Fly. E a Fly é um amor, né? Muita gente vê ela assim, mas ela tem a personalidade forte igual eu. Tem. Mas também você fala muito assim, tipo, ai. Você lidar com a mesma personalidade que a sua, você consegue dar fronte? Tem que ser muito foda igual eu e Carlinhos. A gente tem muito a personalidade, então a gente se dá bem. Agora se for pra confrontada, pau. E pau dos bons, que eu sou escorpiana, né meu amor? Eu também. Eu não guardo, não. É verdade, sabia que eu nunca te vejo com muita gente na internet. É verdade. Não tenho muita paciência. É muita guerra de egos. Muita briga de egos, muito. E eu vou te falar, eu gosto da internet pra fazer o meu trabalho. Influenciar pessoas com a minha história e ganhar dinheiro. Eu não quero fama, loucura. Não. Não ligo pra isso. Pra você ter ideia, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando eu não era famosa. Eu amo ir pra um barzinho. Eu amo ficar num boteco de esquina comendo churrasquinho. Eu amo. Hoje eu não posso mais. Eu vou pra festa e o povo pega o celular e fica assim, ó. Na sua cara. No meio da festa. Você não pode dar um selinho. Se não virar notícia. Você não pode virar de cabeça pra baixo e dançar com o rabo no chão. Você não pode fazer nada. É verdade. Entendeu? Eu aprendi a me acostumar com isso, né? Eu não tenho esses negócios de querer fama, dessa loucura de fama disso e daquilo. Eu não tenho isso. Eu quero ganhar dinheiro pra realizar meus sonhos. Então eu trabalho, eu quero influenciar pessoas. Tudo isso eu quero. Delane, você não gosta de sair da internet? Não, meu amor. Eu tenho sonhos a realizar hoje que eu dependo da internet. Mas eu não tenho essa loucura. Igual a pessoa falou. Nossa, você não beija ninguém. Você não pega ninguém. Você vai ser esquecida. Eu digo, meu amor, se depender de eu me manter na mídia, beijando um e outro, pronto. Acabou a Delane. Meu priquito é caro, querido. Priquito cirurgiado, plastificado, amor. O priquito dela. E ele tá mais caro agora, né? Porque tá bonito, tá renovado. Sim, querido. Tá baqueado, tá com botoque, só o priquito. Como anda? Dermacid, caríssimo. Inclusive, Dermacid me patrocine. É, Dermacid. O Lucas Guimarães me deu tudo ontem. Quem? O Guimarães. Conta todos os bastidores. O Lucas. Mas você vai fazer com ele? Não, mas ele é um e outro. Tá, ele sabe. O Lucas Carlinhos sabe de tudo. Nós somos meio que uma máfia, né? Gente, é um encontro que deu certo, né? Vocês dois, eu vou falar vocês dois. As pessoas falam muito que eu e Carlinhos, eu sou ele feminino e ele é eu. Você é a calota de saia, né? Os amigos de infância deles falam muito isso quando a gente tá junto. Meu, você é igual ele, que não sei o que lá. A gente pensa igual. Eu tenho uma maldade desigual. Como vocês conheceram? Ele me chamou no Instagram. Do nada, assim. É, aí eu fui conhecer ele. Aí a gente ficou umas três, quatro horas conversando, contando da vida. Isso foi aqui em São Paulo que vocês conheceram, né? Foi. No hotel que ele tava aqui em São Paulo. Aí disso nós não se parou mais. Ele foi... É o amendoim. Saúde, amendoim da porra. Pega uma água, eu vou tomar água. Ele tem o jeito dele. Mas Carlinhos foi um dos melhores conselhos que eu já ouvi na vida. Sabe? Momentos que meu Instagram caiu, a preocupação dele. Momentos que ele sentia. Esses dias o Álvaro mandou um direct pra mim. Você tá muito triste, tá acontecendo alguma coisa. Não foi? Falei no WhatsApp ainda. Foi, no WhatsApp. Ele me chamou. E o Carlinhos é muito assim comigo. Ele sente. Meu, o que que tá acontecendo? Tô sentindo a energia ruim, hein? Vamos levantar isso daí. Eu também chamo ele quando eu vejo ele. Meio ter... Você é o Carlinhos, hein? Não esquece, não sei o que lá. Ele e o Lucas brigou. Eu fui pra lá praticamente pra fazer eles voltarem. Falei, não admito isso. E as pessoas ficam só infernizando, né? É, ao invés de ajudar, né? Eu fui lá e... Ó, eu sento os dois. Aqui eu já começo com o Lucas, termino nele. É uma amizade muito especial que eu tenho muito. Gosto muito dele, muito mesmo. As pessoas, às vezes, tentam envenenar, né? Lucas, toma cuidado. Ela quer ele. Eu digo, gente, que porra. O Lucas me falou isso. Eu fiquei chocado. Você acredita? Jura? Aham. Eu achei que ele ia tentando envenenar, tipo, jogando coisa. Mas não, bota na Delano. Não! Eu ganhei um cachorro aí. Foi o Carlinhos que deu, Lucas. Se cuida. Tô cuidado. Carlinhos quer ir morar em São Paulo e ele quer ficar com a Deolane. Olha as conversas. A Deolane vai roubar teu marido. Eu digo, gente. Eu fiquei chocada quando eu vi, porque eu tava com ele em campus e a galera começou a fazer isso com ele também. Ele mandou pra você? Que eu e ele tivéssemos, tipo assim, tendo um caso com o Carlinhos se cuidar. Meu povo é doente. Você não tem noção das coisas que as pessoas inventam. Gente, que absurdo. As véias que gostam de Carlinhos me xingam tanto. Tem uma vez que sai do meio do relacionamento deles. Olha isso. É. Porque eu achei que era só com o homem, né? Não, amor. Aí ele me contou que tem a Amanda também, a galera tem filmes da Amanda, que trabalha com o Lucas. Aí ele falou de você. Gente, sério que é assim? É. Então o povo tem muita cabeça fechada, né? Que acho que o relacionamento é só os dois. Só que a maioria das pessoas falam, nossa, ela é amiga assim dos dois. Ela cuida dos dois. Ela gosta dos dois. Ela sempre quer o bem. Tem muitas pessoas que falam isso. Mas tem muita gente... Meu, o Lucas me manda uns prints às vezes e eu choro de dar risada. Olha o jeito que ela tá olhando pra Carlinhos. Tipo, vamos, se lasca a barra de apariga. É assim, ó. É, e eu assim, com a barra de dano. Ô, Del, deixa eu te perguntar. Como é... Eu não sei se você ainda divide tanto hoje em dia, mas como é dividir a vida de influência com a de advogada? Hoje em dia você advoca por opção, assim? Ou tem algumas coisas que tá pendente? Só pra me manter nas raízes. E tem uns processos pendentes também, tem umas apelações. Faz um ano que eu parei, assim, de pegar processos novos, tem uns seis, sete meses. Mas tem uns ainda que não tem jeito, né? Que a confiança é em mim e quando o dinheiro compensa o valor da ação compensa, eu ainda faço. Mas muito pouco, assim. Não quero, tá? Por favor. Jura? Não. É porque eu pensei assim, ai, passou o corte ou não na faculdade. Ai, no começo, você vai deixar a advocacia... Não, imagina, o amor... Ai... Não, porque imagina, na faculdade, lembra um livro desse tamanho, assim, ó. Gente, depois vocês... Não vem dizer que eu tô cuspindo num prato que eu comendo, sei lá, mas... Por favor, ajuda, né? Um processo, eu ganho 45 segundos, eu quero o quê? Fora o gasto de sapato com as pernas doente. Não, eu não vou mentir, gente. Não é menospreza na profissão. Amo. Sou advogada por amor. Faço alguns processos ainda. Mas hoje em dia, você prefere qual? Não vou mentir, sem dúvidas, sem influência. Às vezes, eu me sinto um vazio, Álvaro. Eu não vou mentir. Às vezes, você sente, assim, que você não tem rotina. Que, às vezes, também, aquilo não é um trabalho, que você acorda, tipo, ai, eu acordei, agora vou gravar. Você não tem rotina, você não tem horário. Tem coisas que são muito fáceis pra nós. Nem sempre você tá fazendo público, né? Sim, tem coisas que são muito fáceis pra nós. Livre acesso só pela imagem. Aí você começa a se achar um produto. Aí você começa a entrar em crises de reflexões, de identidade. Aí a pessoa quer eu... Sabe, é igual eu falo. Eu amo a Deolane ou a doutora? Amar a doutora é fácil? Amar o Álvaro da internet e o Lucas Guedes da internet é fácil? Quero ver, amar o jeito que nós fomos sem estar com o celular na mão. Entendeu? Então, às vezes, eu falo, meu Deus, eu advogava, era tão feliz. Porque você sente, sabe, aquele respeito. Você chega, doutora, aquelas roupas chicas. É muito gostoso. Mas em relação a dinheiro financeiramente, é isso que eu quero que vocês entendam. Depois vocês não ficam atacando o hater em mim. Ser influência é bem melhor do que advogar. Principalmente eu, que era na área criminal. Virava a noite na delegacia. Entrava pra um flagrante, oito horas da noite, saia no outro dia, seis horas da manhã. Tinha que esperar vim ser. Tinha que esperar perícia. Tinha que esperar todo mundo ser ouvido. Você chegava na delegacia, tinha três ocorrências. A sua era a quarta. Meu, sofre. Advogado criminalista sofre. E ainda sofre a pior coisa, que é o preconceito. Porque em muitos lugares a gente chega e as pessoas nos tratam como se nós fôssemos o cliente. Entendeu? É muito preconceito. A classe de advogados criminalistas são muito vítimas de preconceitos no país que nós vivemos. Eu sei disso, porque o meu pai... Seu pai é advogado, né? Meu pai é advogado e criminalista também. E quando você fala isso de ganho, eu não sei como é que funciona aqui em São Paulo, mas tipo, meu pai às vezes ia fazer um caso em Maceió. E aí o cliente tinha duas motos pra dar pra ele. E aí meu pai tinha que vender a moto. Hoje você não ganhou mais o dinheiro que seu pai ganhou na vida inteira advogando? Oitado, meu pai tá quase querendo trabalhar comigo junto. Ai, eu acredito. E ele tem pote. Verdade? Os clientes pagam com a moto com o carro, não tem dinheiro, entendeu? Dá um terreno lá na puta que pariu, não é? Ele é bom, né? Ele tomou terreno, tem, não tomei não. A normação é 20 mil, é 10 mil, sabe? Que é quase o valor, né? Da causa. Aí tipo, meu pai tem que se virar pra vender a moto. E ele tem que fazer bico. Vende pelo preço menor, entendeu? O cliente não tem o dinheiro num dia. Aí você sabe que ele vai te pagar algum dia, porque ele vai precisar de novo, vai precisar. Aí ele paga que ficou, entendeu? É, não. Gente, isso é foda, né? O que que te deram já de muito assim? O cara não tinha grana, aí ofereceu uma coisa muito... Eu não tive muito esse problema, mas acho que eu já peguei carro e moto, já. Acho que moto uma vez. Eu acho que aqui em São Paulo é menos isso, porque lá em Maceió é Nordeste, é tudo. Também assim, aí tipo, é roubo, aí o pessoal tem só um abismo pra dar um abismo, um acendismo pra ter que vender isso. Sofre muito e sofre o que nós mais sofremos, são os preconceitos vindos sobre a classe. Parece que nós cometemos o crime, é muito triste isso, muito. Você chega num lugar, você é julgado, foi preso, já tem advogado, como assim, já nos tratam mal. É muito chato isso. Eu acho que a OAB tinha que dar mais suporte. O setor de prerrogativa tinha que ter mais cuidado com a classe de advogados, porque somos muito humilhados, se não brigarmos. Porque eu já saí de delegacia assim, dando voz de prisão pro delegado, tá? O delegado me prendeu pro desacato, eu prendi ele por abuso de autoridade, ficou os dois presos. Aí chegou o delegado titular, que palhaçada é essa. Que ele me conheci, conheci o delegado, que palhaçada é essa, o que tá acontecendo, Neolândia? Ah, ele me xingou, ele, ela é uma folgada. O delegado e eu. E a família do presidente falou, meu Deus, que mulher louca. Eu tava no shopping, não tava com roupa, não tava com trajes forenses, e o cliente foi preso. Eu no shopping, gastando, doida pro dinheiro, eu fui com a roupa que tava. Mas eu tava com a calça jeans, embaixo era uma blusa que mostrava um pouco da barriga, só que eu coloquei a jaqueta. Ah, que foi aquilo que viralizou. Não, ali foi uma audiência, mas ali eu tava de beca, fazendo a porra da audiência. Mas o povo gosta de falar da minha vida, né? Aí a investigadora lá, a carcereira, sei lá que porra era. Ai, nossa, eu fiquei com muito, porque eu tava com a jaqueta, cara. Ela fecha a blusa, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, você não tá falando com o preso aqui não, viu? Eu sou defensora. Ela, isso são roupa, isso é roupa de vir pra delegacia? Falei, era que tinha no momento, meu amor. O delegado não reclamou, você tá reclamando por quê? Tá mostrando alguma coisa, você tá inconformada com a minha beleza? Tive que falar. E ela? Eu vou te prender, viu? E você, eu também vou. É. E as duas assim, ó. Então deixa eu no Instagram, que pelo menos minhas brigas são virtuais agora. Corre isso com o não de presa. Corre. Eu ia falar isso, acho que corre também. Corremos. Eu tinha um sonho de ser advogado pelas séries que eu assistia, né? Porque na série o direito também é uma coisa maravilhosa também. Mas eu vou te falar, depois que eu comecei a advogar, eu perdi o encanto por ser delegada. Eu gostava de ser defesa, de confrontar o Ministério Público. Ah, eu sei. Ah, isso, não é isso. De que é uma narrativa também, tudo, né? Menino, as minhas testes de defesa, os juízes falavam assim, Deolane, de onde você tirou isso? Quando terminava a audiência, sabe? Os juízes que me conheciam. A gente, eu subia pra lanchonete, lá no Foro da Barra Funda, tem uma lanchonete no primeiro andar. E sempre quando acabar as audiências, todo mundo vai pra lá tomar um café, não sei o que lá. Aí quando eu fazia uma defesa muito mirabolante, os juízes falavam, Deolane, de onde você tirou isso? Falei, excelência, não tem nos livros, porque isso é a pura verdade. Gente, eu amo, eu juro pra vocês. Pra mim, é a melhor parte do direito. Se eu fosse fazer direito e não fosse o criminal, que é uma área assim... As outras áreas que me desculpem, mas pra mim a área criminal é... Nossa, eu acho foda. De verdade mesmo, eu acho foda. Eu admiro muito, meu pai. A forma como eles tratam tudo, como às vezes conseguem reverter uma coisa que... Sim. E eu acho isso... Aquela vontade assim, sabe? Isso. Igual falando, ai, você já... O Cabrinho perguntou pra mim, você já absorveu algum cliente que você sabia que ele era culpado? Eu falei, já. Só que gera um misto de sensações dentro de você. Você fala, porra, foi ele mesmo que cometeu, tinha que pagar. Só que na sua cabeça de advogado, você fala, mano, eu sou foda. Eu tenho que ganhar essa porra agora. Porque isso te posiciona, cara. É o seu meio. Óbvio. O cara fala, mano, a doutora é foda, a doutora me sacou. Caralho, eu acho isso muito foda. Você não pode ter dó, né? Aham. Você não pode ter dó. No começo eu tinha dó. Se algum cliente meu fosse condenado, nossa, mas eu acho que eu tinha dó de mim por não ter ganhado. Entendeu? Nilo tem voltado pra casa com essa, né? Nas coxas, assim. Ai, muito bom o alvará de soltura. Meu Deus. Nossa, é um nome que eu digo assim. Alvará é quando o juiz libera, né? Nossa, um alvará de soltura, espessa-se alvará de soltura. Menina, é a mesma coisa de você ver assim, ó. Saque realizado com sucesso. Não, isso, tipo, eu assistia porque eu fiz publicidade na faculdade, né? Mas aí eu assisti. É, fiz um período. Você terminou? Não, fiz um período e troquei. Porque aí eu comecei a crescer na internet. Aí, tipo, isso no meu ensino médio eu assistia uma série de advocacia que tem... Como se tem um assassino, tá dando umas séries muito boas. Não, mas eu nunca fiz essas coisas. Mas nunca assisti uma série dessas? Não, já, mas eu tô falando advogar pra essas coisas mirabolantes. Igual latrocínio. Não, não. Você não? Eu peguei um latrocínio na minha vida e renunciei. Eu não tive estômago. Porra, você vai roubar a pessoa que você ainda quer matar? Latrocínio é roubo seguido de morte. Certo. Então, eu não tenho estômago pra essas coisas. Então, ao longo do tempo, eu falei, meu, daqui a pouco eu vou advogar só pra furto. Roubo, porque, sabe, as coisas que afetavam muito o bem contra a vida, ou uma pessoa frágil, eu não tinha estômago pra fazer. O cara, na época, eu dura, tinha acabado de comprar o escritório parcelado, me ofereceu 200 mil pra advogar no processo e eu não quis. Eu falei, mano, eu sou muito idiota. Advogado defende a lei, não defende o cliente. O bandido, como eles falam. Nós defendemos a lei. Só que eu não tinha estômago. Por quê? Porque eu não ia dar o meu melhor. Eu ia falar, vou pegar o dinheiro e foda-se. Se for condenado, se lasse. E eu não consigo entrar em nada pra ser mal feito, entendeu? Aquelas séries lá dos Estados Unidos que eles estudam a defesa. A defesa reproduz o negócio. Não é nada assim, né? Não, mas depende. Eu já peguei processo de ficar três dias assim, estagnado e falar, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui, Senhor? O que é que tem aqui, Jesus? Vou falar pra ele, meu filho, confesse. Eu já cheguei. Ah, fala verdade. Eu já cheguei pra vários clientes, ó, se você confessar, a pena vai ser reduzida, você vai sair primeiro. Aqui não tem chance de defesa. Vários clientes, meu, é mesmo, né, doutora? Você foi pega em flagrante, meu amor. Você quer que eu faça milagre que eu digo que era seu irmão gêmeo? Tem irmão gêmeo? Mas é foda quando o advogado é assim também, né? Mas eu sou assim. Porque tem gente que topa, tipo assim, eu não vou lhe tirar da dessa, ganha uma bolada e não consegue tirar. Sabe qual é o mal? O advogado que promete. É. Entendeu? Igual as pessoas falam, você nunca teve medo de advogar? Você nunca teve medo disso, daquilo? De alguém fazer o qual? Eu falei, não, porque eu nunca menti. Eu sempre falei que ia trabalhar, que ia fazer todos os pedidos. Para de fazer careta. Eu sempre falei que ia fazer o que a lei permitia. Agora tem muitos advogados. Eu te tiro em sete dias. Uma vez eu fui requisitar um cliente meu numa cadeia, como diz o Álvaro, e eu cheguei lá, tinha um outro cliente meu sendo requisitado, o advogado falando mal de mim e eu do lado, ouvindo. E ele não sabia que você estava lá? Ele não sabia que... Não. Ele não sabia que era você? Eu fui ver outro cliente. Me mistiga. É porque seu pai é também, né? É de família, né? O pai dele é criminalista. A gente já conversou, né, Álvaro? Mas eu não teria paciência também de estudar aqueles livros, tudo que vocês ditaram. Mas não é assim também, não. Não é, não. Mas eu acho lindo. Eu vou te falar, eu passei na faculdade assistindo aula. Eu não tenho que estar lendo, fazendo isso, aquilo, enlouquecendo. Se eu prestar atenção na aula, acabou. Na hora da prova eu desenvolvo tudo. Eu tenho que prestar atenção no professor falando. Pra você ter ideia, teve alunos que fizeram faculdades comigo, que sentavam na fila da frente e até hoje não tiraram o AB. Já fizeram mais de dez vezes a prova. E eu sentava no fundão. Eu ia falar isso agora, e você deu só uma vez ou foi mais de uma? O quê? Ao AB? Não, foi mais de uma. A primeira eu fui fazer, tava de ressaca, fiquei por um ponto. Nunca tinha feito prova na vida da OAB. Fui fazer por fazer, não tinha estudado, me preparado. Aí eu fiz a segunda vez, passei na primeira fase, não passei na segunda. Aí voltei, aí fiz, aí tipo, tinha que acertar seis, eu acertei oito vírgula setenta e cinco. Foi muito bem. Mas você tentou quatro vezes, então? Foi. Ai, gente, então você às vezes acha que tá... Porque eu repeti duas vezes a segunda fase, a primeira duas e duas da segunda, entendeu? Agora a Daiane passou de primeira, viu? Jura? É. Agora tem amigos meus que, tipo, prestou dez vezes a primeira fase, nunca passou da primeira. Nunca foi nem pra segunda. A prova da vida é difícil. E o povo se frustra, né? Mas ela tá exercendo ainda, né? Quem? A Daiane. A Daniela exerce mais. A Daiane se entregou à blogueiragem, meu filho. Mas a advogacia, o escritório de vocês é de vocês três ainda, né? É meu, o escritório. Não é de vocês três juntos? Não, é só meu, mas elas trabalham juntos, mas o escritório é meu. Entendi. Ah, elas tão lá, elas fazem ainda. Porque eu comecei a advogar primeiro que todo mundo, né? A Daiane tem o quê? Dois anos que passou na prova do AB, três anos. Qual o nome do escritório? Bezerra, advogados associados. É o escritório individual, é só meu, entendeu? Mas porque tem esses advogados se juntar também, né? Como assim? Porque meu pai, tipo, era costa e... É, associados. Isso, associados, né? É, associados. Mas o seu é só seu e elas tão lá. É só meu. Entendi. Nossa, eu tô chocada com você, sabe? Amiga, é porque eu gosto desse assunto. É porque eu não tive coragem de chegar no direito, ler aqueles... Não, a vida do Instagram é muito boa, tá? Não é? Vamos, vamos ver. Não, eu saí do colégio, o que eu tinha na portinha, assim? Um vídeo meio viralizando. Então, assim, meu próprio pai chegou e falou assim, agarra essa oportunidade, vai. Que bom. Aí eu disse, pai, eu vou. Eu gosto muito do seu pai, eu adoro ele falando, ele brigando. Ele vai se candidatar mesmo? Então, eu quero que não. Meu, eu dou muita risada com ele. Mas eu não sei se vai acontecer, doutora, porque eu não sei, porque eu acho que... Eu tenho na minha cabeça que... Olha eu falando, já. Ele é esquerda ou direita? Ele é do meio do povo. Ele é centro? Ele é do povo. Ele adora o povo. Não, ele era de direita, não sei o que ele é agora, que eu nunca... Eu mal tô em casa, né? Pra conversar com ele. Ele era de papai, ele... Mas hoje em dia ele não gosta do Bolsonaro, ele não gosta. Nem da política que ele exerce, nem as coisas que ele fala, ele odeia, assim. É. Tanto que é meu pai, né? Então tá vindo pro nosso lado. Tomara! Tomara! Tomara que venha! Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo, que eu te mostro tudo. e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.